Música Abrindo a nossa matéria da Pimenta Rosa Um agradecimento muito especial Eu quero agradecer o presente que eu recebi hoje Gente, olha que lindo Da Mariana Dias O que a gente pode dizer que ele foi escolhido com muito amor e carinho Parece que eu vim pra outra, né? Então sai a Mariana Mas a Ana como conhece o meu gosto, não é, Ana? Então, não precisou eliminar tantos Porque todas as peças da Mariana são belas, lindas Mas assim, o que foi visto com muito carinho é o teu estilo Então tudo isso eu acho que fez a diferença Que bom, que bom Eu sou daquelas que já boto na hora e já saio com ele Gente, eu adorei Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa marca Porque a Pimenta trabalha com Mariana Dias Que faz um trabalho incrível Sim E a gente vai mostrar tanto nas produções Quanto nas peças depois separadas Isso Ana, começamos a partir Vamos começar daqui Bom, eu queria falar só um pouquinho, Carmen Pra mim, assim, o que representa a Mariana Dias? Eu vejo assim que ela é uma marca que ela nos deixa farta, né? Porque essa quantidade de correntaria Com mistura com couro, com pedra Nos deixa farta, nos deixa farta E como eu uso Mariana Dias, eu também posso confirmar pra vocês que são peças antialérgicas Além de antialérgica, o que que ela traz? Mais uma vez falando ainda do peso da correntaria, mas que isso não significa absolutamente nada Ao contrário, o peso da correntaria traz a beleza e a leveza Com certeza, tá super em alta É, super em alta e é lindo, ó E mistura com ouro também É impressionante, assim, como vocês podem ver, eu tô com um preto básico e como enfeita Enfeita, enfeita, ficaste com um look Amém Completou, hoje ela completou o meu look Aninha, vamos começar aqui Vamos começar pelo teu vestido? Vamos Porque eu acho que ele é Maria Maria Valentina, né? Eu sou fã do meu mundo, né? Bom, a Maria Valentina, eu assim, queria dizer pra vocês que nós estamos encantados com a Maria Valentina Tanto eu, como a Solange e a Denise Ela é uma marca que nós já conhecíamos, né? Toda mulher quer ter uma peça Maria Valentina É, é qualidade inigualável É, é muito mulher Mas ela veio nessa coleção maravilhosa Incrível Essas peças são Maria Valentina Morena Rosa Morena Rosa, que é do mesmo grupo, pra quem não sabe Essa calça, essa jaqueta Olha, hein, Ana? Que que é isso, né? Não, olha, que é isso Trazer um esporte dentro de uma alfaiataria, né? Trouxe, ela trouxe toda essa parte Tem uma linguagem meio esportiva junto Isso, mas aí acabou ficando, né? Uma chiquelinha, tá lindo Aqui tem uma telinha, não sei se vocês conseguem ver É uma jaqueta bomber E essa blusa podrinha Todo mundo ama Que tá linda Chamam de podrinha Porque é uma mária, gente Que ela é bem fininha E ela tem aquele aspecto mais desgastadinho E que dá um contraponto muito bacana, não é, Ana? Principalmente com alfaiataria E com a peça Mariana Dias E com o acessório incrível, né? O que dizer desse macacão? Eu tô até sem palavras, Ana Ele é rico, rico de todas as formas Que também traz aquela pegada esportiva Também, olha aí embaixo A cor tá incrível Com toque de neon Um acessório maravilhoso Mariana Dias E caímos nesse vestido Nesse vestido lindo, maravilhoso também E a cara de uma primavera, verão De uma roupa chique Para a gente ir no happy hour Para ir nesses eventos agora De final de ano, não é? Tranquilo Com cores suaves Mas ao mesmo tempo super marcantes, não é? E... Essa peça aqui Ela traz as pérolas Lindo, né? Sem banho de rote Sabe que tem uma peça Da Mariana Dias De uma coleção já de uns três Dois anos atrás Que é com pérolas e prata E prata E que eu uso de mão As peças dela é... Vocês querem conhecer um pouquinho mais De Mariana Dias Então a gente vai conhecer agora Essa mesa aqui de Mariana Dias Tá incrível, não é, Ana? A gente falou Então agora a gente tem que mostrar, né? É, pra vocês conhecerem um pouco mais O trabalho da Mariana Olhem que são as pulseiras Tá? Tem também Tem ouro velho Tem prata Como a Ana já falou Elas são anti-alérgicas Que isso é importante a gente falar Tem que falar, é Não, e os colares E o que são essas chokers, Ana? Bom, essas chokers São maravilhosas Elas complementam, elas complementam o colar, né? Qualquer colar desses tu pode usar Não, e é impressionante Não, e é impressionante como um acessório finaliza uma produção, não é? Olha, eu sou exemplo disso Gente, hoje nós vamos ficando por aqui Mas lembrando que a Pimenta Rosa recebe novidades praticamente todos os dias, não é, Ana? Todos os dias, toda semana seria muito distante Sim, sim E as coisas estão lindas A Pimenta Rosa fica aqui na Silva Jardim Passando o Zafari da Anitta À esquerda Com o estacionamento, não é, Ana? 441 E também eu preciso lembrar Nós temos manobrista Isso é importante Isso A partir do horário que nós abrimos Que é 9h30 Às 18h De segunda a sexta E sábado 9h30 Às 17h Eu tô pra ver loja que mima mais os seus clientes do que a Pimenta Rosa Semana que vem tem mais Ihhh